Pra trazer jogo diferente, eu tenho que comprar o jogo. Pra eu comprar o jogo, eu preciso ter dinheiro. E eu vou lá e ainda compro o jogo errado. Tá, vou jogar. Pertence a... Então, eu não sei se é men... Peraí, acho que é de uma menina. Como que vai chamar a nossa filha? Selena, porque estamos com saudade. Vai, vamos lá. Selena. Selena. 1997. E assim, aqui, ó. Peraí, a gente vai pôr a mochila aqui no canto. Troféu, ó. A régua. Os estudos. Ó, diário. Diário, vou pôr aqui, ó. Gosto de escrever à noite. Caixinha de colorir. Vou pôr aqui no cantinho. Mano, que joguinho zen, velho. Ah, galera. É que aqui é mais coisa de estudos. Ó, dá pra mim em cima do outro. Aqui é mais jogo, ó. Mano, o que é isso? Eu não sei o que é, então vou deixar aqui por enquanto. É o peão? Ah, o peão. Ó, jogos. Ah, é... Ô, dá pra abrir a gaveta. Dá pra abrir o armário? Eita, negócio feio. Dá pra virar? Ah, dá pra virar, ó. Ah, aprendi a virar. Tá, aê. Vou pôr o porquinho aqui, ó. Tá perto de parede? Olha o Chris! Tá, aê. Mano, tá ficando o quartinho completinho, né? Olha só o pônei. Ô, boição brabo do norte, né? O cavalo. Ó o bonequinho. Deixa eu colocar o bonequinho aqui. Action figure. Vai ficar do lado desse. Ela tem uma coleção de pônei. Mano, quem já viu esses bonequinhos aqui? Ele vai ficar escondidinho aqui debaixo, ó. Porque é tipo Toy Story. Quando... Quando dorme... Os bonequinhos aparecem. Pra tocar aqui, ó. É... Parece que é... É... A criança vai crescendo. Entendeu? Vai crescendo e vai tendo uma vibe assim. Pene. Ah, o quadrinho. Dá por na parede? Não dá, não. O porquinho fica aqui. Não cabe. O rádio, ó. Peraí, eu tenho que ver onde que eu... Mano. Peraí. Mano, é muita tranqueira, véi. Aqui cabe o rádio aqui, ó. Parece daquela música. Ah, aqui é as fitas. É as fitas. Peraí, sapinho. Peraí. Peraí. O mágico pra aqui, sapinho pra aqui. Pô. Aqui é as fitas do rádio, pô. A maioria não deve nem saber... Peraí. Aê, livro aqui. Livro aqui. Aê, acabamos com mais uma caixa. Mano, o quartinho tá ficando completo, mano. Tá ficando completinho. Aê, aqui, finalizou. Game boy. Mano, tem brinquedo essa criança, viu? Vou falar, o criançada que tem brinquedo. Mais um boneco? Vai ficar sentado com o porquinho aqui. Polaroid. Dá pra tirar foto? Ah, depois eu tiro, depois eu tiro. Dá pra tirar um retrato. Acho que só eu falo retrato no nome. Galera. Como assim? Ah, é porque tá no chão. Não pode deixar no chão. Ah, moleque. Mano. Finalmente. Meu próprio quarto. Mano, que da hora, velho. 2004. Cresceu. Eita, nós. Perfeito é que eu não vou saber montar isso aqui. Os livros vão pôr dali em cima. Galera, o que vocês acham dos livros pôr aqui em cima, né? O que é só ter... Não, isso aqui é... Deixa aqui. Ah, tá. Gaveta. Cheque por enquanto. Livro. Bastante livro, é, é. Gosto de dar aquela estudada, né, boizão? Os computadores que ocupam espaço, hein? Mano, é livro, hein? Meu pai do céu. Esse deck tá torto. Não, é aqui. É, mano, tô com agonia. Os livros tem que ficar em ordem de tamanho. Lé? Aí o quadrinho. E o ursinho veio junto! O ursinho veio junto, mano! Escova de dente. Aqui. Pasta de dente. Ó, o boneco vai pra um dão de posição, ó. Mandando um dab. Peraí, eu vou tirar o boneco. Deixa o boneco aqui. Traz o rádio mais pra cá. Ihihih! Alá, 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 alá! Essa seta? Nooo! Mano, tem vários cômodos, mano. É a vida adulta. Um sutiã. Ihih! Outro sutiã. Acho que... Menina, sutiã tem guarda na gaveta, né? Uma torradeira. Tanga. Tanga. O cubo mágico veio. Tanga. Tanga. Aê. É, galera, tô pedindo ajuda, pô! Tem que pedir ajuda. Tanga de novo. Aê. A borsa. Que isso? Depois aqui, mais um cabide. Aqui. Aê. Calça. O porquinho veio. Mais uma camiseta. Olha, dá pra... Olha só que top! Ahn... Deixa eu ver... O bonequinho. Vou deixar aqui, galera. Depois eu vou... Porque eu preciso ver o que que tem, né? A bola veio. Livro. Camiseta do gatinho. Blusa. 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 Mano, eu vou colocar as blusas no chão, galera. Por quê? Eu vou fazer uma separação da hora, fica vendo. Eu preciso ver o que que tem. Onde é que é o pijama. Tanga. O tanga é embaixo. Tanga de novo. Tanga de novo. Eita, limpador de para-brisa. É, limpador de para-brisa. Posso fazer o... Deixa aqui. Mais livro. Mais blusa. Calça é aqui. 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 Beleza. Agora nós temos isso daqui pra organizar. Então vamos lá. Azul. Esse. 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 Ah, eu vou pôr... E daqui a calça. Aqui. Esse. 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 Ah, então vai ficar aqui. Ah, tá. Entendi. Fica aqui por enquanto. Pô, uma desorganizada bagulha aqui, mano. Aqui. Vou colocar a torreia aqui do lado. Aí. Limpador de para-brisa. Fica aqui. Ahn... Ainda que pega a gaveta. Não cabe. Aqui cabe. Dedicado. Game by cabe. Beleza. Dedicado. Não. Deixa eu tirar ele. Aê. Olha só. Olha o famoso jeitinho. Peraí, galera. Peraí. 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 Ah, tá brincando aqui no caso. Não coube um livro, mano. Mano, não coube um livro, véi. Ah. Só que não dá isso daqui. Peraí. Eu tenho certeza que o livro não cabe mais ainda, não. O carrinho. E o porquinho. Beleza. Fecha aqui. Peraí. Tem coisa que eu tenho que... O mágico. Dá pra gente trazer mais pra cá. Mais pra cá. Não cabe ali ainda. Mano, esse negócio aqui ocupa muito espaço, esse estojo, mano. Dá pra dentro do armário. Mano, tá me incomodando aqui, ó. É aqui. Galera. Ah, não. Aqui, ó. Ah, olha o espaço que cria. Aí eu consigo pôr o carrinho aqui. Ah, mano. Pano. Nossa. Dá até um... Pano. Aqui não. Pano. Talher. Faca. Colher. Pano. Mano, cozinha é muito mais fácil, véi. Aqui, ó. Embaixo. Que é essa misteira? Misteira. Tábua de carne. Panela. O cal... Peraí. Aí não deu certo. Ah, dá pra pôr aqui em cima, ó. Tá ficando bonita a cozinha. Ah, 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 ah. Mano, que vibe jogar isso aqui, véi. Xícaras. 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 Xícarinha de café. Sugar. Peraí. Peraí. Peraí que tá por um espaço. Peraí. Peraí que... É que é esse, ó. Eita, olha o teclado onde que tá Aê Que isso Mano Tênis Que isso, velho Galera, me ajuda, não sei o que é isso no chão Ô, Selena, você já tá tendo mais do que você consegue ter, viu Dá uma caixa só aqui Toalha Sabonete pra lavar a para-brisa Que isso Tem o dental Não abre o espelho Dá descarga, ó Eita Sutiã, sutiã O que que é isso aqui? Peraí, velho, tem alguma coisa errada aqui Mano, onde que eu ponho essa colher, velho? Onde que eu ponho essa colher? Vai dar um jeito, moleque Peraí Não cabe Yes Somos brabos Faculdade Tem que fazer minha comida, vixi Mano, olha que legal, mano A gente já tá montando um álbum, galera Este livro pertence a Selena Finalmente, meu próprio quarto Tenho que fazer minha comida Tenho que fazer minha comida, vixi Tchau 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 Tchau